Aos 18 anos, a Ariane foi escolhida para representar e participar do concurso Musa do Caldeirão, do programa apresentado na época por Luciano Ruck, defendida com a irmã Porto da Pedra. A nova musa realiza viagens pelo mundo, fazendo sons e ritos de carnaval. Desde que foi aclamada ao posto, Ariane também desperta atenção pelos looks nos ensaios da escola, que incluem a linha de roupas caprichada, apliques de cabelos variados e saltos altíssimos. E nada atrapalha a sua apresentação. Eu vou pedir ao nosso vice-presidente Neutinho que passe a faixa para a nova musa da Unidos da Tijuca. E vamos recebê-la com muito carinho, Ariane Roucher. Ui! 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 Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 Tchau, tchau